Partida em game-traga Olha lá, véi Não dá pra abrir o Einlab não, mano É insta-fila nessa porra Olha o Thug Thug é bom, véi Ô, não pega homem não, que senão o Spaka não sabe jogar, véi Deixa o Spaka jogar de homem, por favor É aqui que eu mostro que o Sov é bom na Bind, né? É, é isso É, é isso É aqui, né? Vai do que você quiser, fich Vai do que você quiser, mano Vou de Sky Sky é boa, Sky Brite Brite Lá vai Falcão Lá vai Falcão Seguei Do que você tá jogando no seu time? Sova, mano Ninguém quer fazer sova Mas não E na Split você joga do que? Sky? Sova Fiquei sabendo que tem time treinando de sova na Split, véi Então Eu sugeri isso pros caras do meu time Teve um jogo aí que eu falei pros caras Falei, ó, vou fazer o sovinho aqui Mas ele fica bom com a Jet só Só não, né? Eu acho que fica melhor com a Jet Com a Jet Tô ligado também que tem alguns times treinando Viper sem meme, assim Cara, falta pra uma Viper ser boa, mano Cara, ela já tá boa Ela podia voltar aquela paredona dela, né? Pra ela colocar mais uma vez no round Cara, talvez se ela pudesse colocar a parede duas vezes no round seria bom E se ela pudesse pegar a smoke dela de qualquer lugar Aí ela seria acho que top, véi Porque ela já tem um kit legal Ela tem uma passiva no jogo Que só ela tem, que é a deterioração lá Que tipo, mano E se os caras fizessem? Ah, não A Killjoy tem também, né? Eu vou lá, mano Eu vou lá, eu vou lá Eu vou Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passando aqui pra caralho aqui Tomou um HS O bonequinho lá Cypher tomou um HS Tem um Cell aí, tá? Vou passar, passei Homem sem vida, homem sem vida, mano Me heila, me heila Heila, heila Heila, heila Tem um Cypher corda Caiu corda Oh, véi Spike plantada Tem um 3D Tem um 3D Tem um 3D Funno do bomb Último jogador vivo Rampa, rampa Não rolou nada aqui na Ice Round Eu deixei a A pra você, tá? Dá o B no meio aí, mano O final é passar corda, tá? Coisa B É B, é B, mano Peguei Já o lanche Baixaram no meio Feio Banga bomba, banga bomba Peguei 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 Ela tava na B Ela tava na B, ela tava na B, mano Céu, 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 Céu Os caras tão jogando full W, mano Na B, na B Na B Tem Cell, tem Cell, tem Cell Tem Cell, tem Cell Adversário eliminado Fica aí, Phoenix. Fica aí, Fica aí. Bangar, bangar. É que eu banguei pra você, Togui. Vou jogar pra você subir, tá? Estão escondidos. Testa é um mínimo. Certo. Deu dash. Farta. Os caras vai ar quando eu saio, velho. Meu Deus, meu Deus. Eu. Dois rampa, dois rampa. Estou sem carga. Espacate. Tem um Cypher aqui. Tem um Cypher aqui comigo. Eu tiro 80 da Raze. Voltou, voltou. A Raze tava aí também, tá? Eu tô olhando. Cell, Cell B. Só a Raze. Acharam meu fio. Câmera derrubada. Voltou. Caiu o Bomb. Chegando, caiu o Bomb. Pode comer CT. Tem pra de novo, guys. Tem nada aqui, Phoenix. Pode pra lá, pode pra lá. Passar no Bomb. Vou bangar pra você abrir, tá? Lá vai fogo! Tem barulho no meio. Tem dois Bomb. Tem um Bomb e um base. Tem um base. Tem um L escondido, velho. Voltar. Atrás do Bomb, atrás do Bomb. Tem câmera. Tem um operator aí atrás, velho. Tem pra de novo. Vai se fuder, sério, velho? Bangar agora, banguei. Banguei Rample. O Tão no Bomb. O Tão no Bomb. Tem na Bomb. Tira a cara do lado. Céu, céu, céu. Ó o cachorrinho, mordeu. Céu, 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 céu. Vai vir corda, vai vir corda, vai vir corda. Não vi se ele tá com a Spike, mano. Vai para o Licoin pra base, vai para o Licoin pra base, FFX. Eu acho que ele vai... Tem um jogador vivo. Caralho, ele tá ali já, mano. Spike deve tá... Ela tava bem perto aí. É então, a Spike deve tá na ramp ou bomb. É ramp ou bomba. Bomb, né? É isso, o cara anda todo é torto, velho. O cara anda tudo errado. Nossa, bugou o periquito. Essa bomba é foda, hein. Céu, 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 céu. Acho que tá no L, tá no L, tá no L, guys. Bombe, bombe, dois, dois. Cego, tô cego. Mais um bomb, mais um bomb. Três bomb no pistol, mano. Tá com delay, Tisha? Tô, 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 trinta segundos. É, então os caras são bons mesmo, velho. Três bomb no pistol, velho. Ah, mas pô, trinta segundos no pistol dá... É mais de trinta, né, mano? Somei. Caio, caio, caio. Tem um bomb no pistol, tem um bomb no pistol. Bato, stock, caio. Calma, pega a mão, pega a mão, pega a mão. Pega a mão, pega a mão, pega a mão. Vamos, pega a mão. Pegar a mão. É um cara da B só aí. Calma, 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 eu paguei. Deu TP. O cara deu TP já, velho. Calma que a gente tem um minuto, velho, a gente tem um minuto. Vai ter um cara na base aí, tá? Mano, gira tudo e gira B, velho. Confia, velho. Só marca minhas costas, FX. Só minhas costas. O cara esmocou o céu. Mano, o Cypher era da B. Peraí, deixa eu te furar. Volta aqui. O Cypher, a gente matou os caras da... Quer voltar? Vamos arrumar, velho. Não sei. Tô seguindo aqui. Tá bom, tá bom. Confia, mano. Volta. Tá de Phantom, né, mano? Tá de Phantom, o FX? Ah, eu tô de Phantom. Caralho, eu não vi. Você entregou. Tá traz o bomb. Não fica bomb não, não fica bomb não, velho. Suge cover. Eu tô com medo dele tá no L aí. Hum, hum. Tá, não. Mano, eu tô pra rampa, tá? Tá, tô com câmera pro L. Tô com câmera pro L. Esmocou na rampa. Vai ter que jogar, FX. Um base. Eu vou comer o céu, calma. Tá com medo? Os dois aí, né? Ah, e um já tinha caído, velho. Os dois bomb. Eu tenho escondido, tá? Aí fodeu. Ele vai direto. Vara, vara, foda-se. Não vai dar tempo. Tá meio ela. O Picote estalou. A boa a gente sai desse ult aí. Vamos pra A, mano. Espero acabar. Peguei um cara no meio aqui. Morreu ela. Tem cura. Morreu. Espera meu ult. Espera meu ult. Dois na girando, mano. Come o céu, come o céu. Come o B, come o B. Banguei bomb. Tô com a Spike aqui muito atrás, velho. Banguei pilar. Tá no pilar. Ah, já tem um base. Céu, céu, céu. Passa a base. Passa a base que eu vou passar. Ela pode estar base. Passa. Peguei alguém aí. Câmera derrubada. Ô, mano. Banguei só pra nós. Espera, espera que eu tô chegando. Eu vou bangar close aí, tá? Fala lá. Espera, espera, espera. Espera, espera. Arotado. Ó, vou bangar. Banguei o céu agora, mano. Banguei. Banguei também, calma. Nossa, não, Fênix. Vou olhar embaixo do céu, tá? Nada embaixo do céu. Base, 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 base. Madeira, madeira. Tem um bomba esquerda aí. Pode ser garagem, pode ser garagem, o de dele. Não, não, eu cancelei, cancelei, cancelei. Mesmo com a CT. Peguei, seguei ele, seguei ele. Céu. Peguei ele. Vou voltar pra cá. Estou sem cargas. Cara, bomba ainda. Bomb, bomb, bomb. Céu, Céu também. Que mentira, man. Foda-se. Céu, Céu também. Onde você está? Último jogador vivo. Enterrei. Cesta um inimigo. Cesta cinco. Tem ult, Tisho. Céu. Céu. Pegou ult. Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Oh, my God. Cesta um trinta segundos. 1v2, 1v1. Tishinha. Pega a boca. Pega a boca. On the sky. Take jump. Ele tem câmera, Tisho. Ele tem câmera. Tá na cama. Eu recuperei a spike. Restam dez segundos. Valeu, mano. Jogo muito safe. Eu também achei que ele ia picar. Ele por duas vezes não deu a cara. Eu tentei baitar ele. É, então. Jogo muito safe. Valoriza, valoriza, valoriza. Pega a spike aí, velho. Tô curando, tô curando. Dado com o rush B, velho. Tinha ninguém marcando. Mano, vamos girar todo mundo entrar. Girar, vamos todo mundo entrar. Vou fazer o cachorro aqui. O cara acabou de smocar. Eu tenho smoke para fazer base e cell. Não vou ter smoke, mano. Eles vão ter que entrar mirando para o cell. Você tem smoke, Jett? Eu smaca o cell. Eu smaca você o cell, tá? Eu vou smocar base e... É, melhor smocar base. Smocar a cell tudo. Tá, beleza. Eu vou smocar. Pode estar marotado na smoke. Vou flechar o cell. Vite aí. Bangar o bomb, tá, gays? Bangar o bomb agora, banguei. Cell, cell, cell. Não é smoke. Atei. Botei. Home, home. Os dois lá. Eu vou caçar esses caras já, mano. Essa reina tá estelando, tu aspa, ter certeza. Tem mangue na base aí. Estou sem carga. Eu quero cura, tem? Não, não. Mano, você não tem nada que eu peço pra você, caralho. Mano, eu tô sem vida. Não dá cara, velho. Spaka, volta pra cá. Eles tão indo, mano. Tão, tão vindo. Mano, tem um wind. Acharam o meu fio. Base, base na boca já. Mira a cell que eu tô mirando a passagem com a tovela. Resta um inimigo. Cell, menos 63. Último jogador vivo. Eles jogaram bem, velho. Tava só suspeitando, velho, pega isso aí. Não é da smoke. Porra, é isso, mano. É do meio do meu. Tem, está todo mundo no foda-se. O cego dos olhos. Vai ter mais um dentro do bom. Mano, olha o cachorro. Sai dos cachorros. Céu, 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 mano. Ô, Phoenix. Achei um. Uai, mano, não tem como... Vai, que inimigo. Ele tomou tiro. Já o lativado. Mano, plantei aberto pra tudo, tá? Vai, que bozada. Vai ter costas, ó. Mano, eu tenho uma bang, tá, guys? Pede bang. Não se mexe comigo. O bang, o bang, o bang, o bang, o bang. Não, inimigo batido. Céu, céu, céu. Saiu. Um jogador vivo. Que isso, vixi? Rayspa, vamos saber. Vamos passar corda aí, mano. Não dá cara, não dá cara, gente. Não dá cara, não dá cara. Deixa ela vir. Estão dando tudo pra gente aqui, velho. Mira a corda aí pra mim. Ah, também, está bem recuado. Vou tomar pra céu aqui, Sky. Pera, pera, pera. Peguei base. Pera, valorizou, valorizou. Eu vou olhar embaixo do céu aqui. Nossa, tomou 78. Dei dois A. A jet e o homem estão na A ainda. Tem um base CT. CT e CT. Madeira, madeira, madeira. Madeira, madeira. Fudo bombe. Fudo bombe. O toro, to no bombe. Boa, Phoenix. Gastão 10 segundos. Planta aí, planta aí, Phoenix. A bomba, HE. Vai ter que tankar. Indo, Spaka, nesse round, né? péssão 10 segundos. Tá bom. Péssão 10 segundos. E come be my dream, oh so